Gente, olha só, minha mãe tá lá, limpando, ó. Boa! E ela tá chamando o Igor. Cadê o príncipe da vovó? Quem é? Eu vou pegar esse menino! Cadê o cuti da vovó? Cuti! Olha ela aí. Cuti, vovó! Não, ele entende. Cuti, vovó! Cadê o cuti? Ai, fica atrás dele, mãe. Cadê o cuti? Cadê a vovó? Cadê a vovó? Cuti, 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 cuti. Cuti! Achou, vovó! Cuti! Ô, mãe. Cuti, 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 cuti. É, mãe. É incrível, né? Como ele já conhece a voz. Ele sabe da voz da vovó, do vovó. Vamos ver. Vamos ver. Legal. Vovó de... Ai, que nariz vai perfeito. Olha aqui. Olha aqui, vovó. Vovó apeita. Ai, vovó. Vovó apeita. É.